O crime aconteceu em uma rua do bairro de Pernambuéis, um dos mais populosos de Salvador. De acordo com a polícia, a vítima estava dormindo na hora que foi atacada por uma mulher. De acordo com os investigadores, foi por volta de uma hora da manhã que Antônio Carlos da Silva Souza, de 41 anos, começou a ser esfaqueado pela companheira, de nome ainda não revelado pela polícia. Antônio foi socorrido às pressas pela cunhada para o Hospital Geral do Estado. Ele passou por cirurgia e foi liberado pelos médicos. O caso está sendo investigado pela delegacia da região. Os agentes vão querer saber o motivo para a tentativa de homicídio. Olha aí, ó. Estava dormindo. Décima primeira delegacia. Ah, é uma pessoa dormindo. Dormindo? Uma pessoa dormindo está morta. Uma pessoa dormindo não tem defesa. E aí recebeu as violentas facadas. Agora é um caso a ser apurado pela décima primeira delegacia localizada em Cancredo Neves. A polícia quer saber o que foi que efetivamente aconteceu aí entre o casal. E por que que a mulher é a principal suspeita do crime? Mulher geralmente tem dois motivos, né? Ou é traição, ou então o marido abusava fisicamente, agredia e tal. São dois motivos geralmente que acontecem para a mulher agredir o marido. E o jornal de hoje está dizendo o seguinte, o Correio da Bahia está dizendo que elas traem mais. Eles traem mais. Só que elas fingem melhor.